Vem comigo, vem, vem com ela, querido do bem, tá roxeda, olá Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forro pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair E ela acertou o convite e foi pra pá Pegava de vinho e ficou mal intencionado Falou que ia no banheiro, do nada sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu E o que? Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forro pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair E ela acertou o convite e foi pra pá Pegava de vinho e ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro, do nada sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Vem comigo, vem Vem com ela Só no patinho Vai, 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 vai Tá legal Ele não convém